Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. E no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês uma conquista, realizando um sonho na verdade, né? Venho mostrar e compartilhar com vocês e fazer uma resenha ao mesmo tempo e um inbox, né? Vim mostrar pra vocês a minha máquina de lavar. Sim, graças a Deus, depois de quase um ano, né amor? Lavando roupa na mão, no tanque da minha mãe, agora eu consegui minha máquina nova e eu tô muito, muito feliz. Mas ela chegou hoje pela manhã, só que eu não tive tempo de gravar, porque Arthur não deixou e teve que arrumar a casa, né? Agora é a noite, já são 11 horas e 28 minutos, 23 horas, enfim. Resolvi gravar, compartilhar e mostrar pra vocês isso aqui, minha gente, ó. Minha belezura, minha bonequinha, minha princesa, o amor da minha vida depois de vida. Tá aqui, gente, ó. E é isso, gente, vou mostrar pra vocês minha máquina de lavar. Né amor? É isso aí. Gente, ela é da marca Consul e ela tem 11 quilos. Ela é a mesma marca da minha geladeira, vou mostrar pra vocês, ó. Minha geladeira também é Consul, tá? Então vai ser tudo Consul, tá tudo consumido, tá tudo aprovado. E é isso, bora lá ver? Vou abrir pra vocês, gente. O rapaz abriu, tipo, rasgou o plástico aqui, ó. Pra verificar se ela veio tudo certinho, conforme no qual manda a lei, né? Porque eu tive que assinar. Mas eu não tive coragem de tirar o isopor pra ver, antes de gravar pra vocês. Então, gente, esse vídeo merece um like real, né amor? Então você dá o like, por favor, gente. Se inscreve, se não for inscrito. Interage aí pra ajudar a gente a bater 4K. E também a gente vê o vídeo até o final, que é muito importante. Então bora lá. Ó, minha gente, amor aqui me embulinando, tá? Ele disse que eu tô bonita de cabelo liso. Enfim, gente, ó. Dei uma chapinha pra tirar um pouco os cachos, pra ficar diferente, né? Aumenta a autoestima daqui, da mulher aqui. Porque pós-gravidez, gente, dá um... Tá ótimo? Então desliga. E é isso, gente. Mô tá fazendo café pra gente tomar. Vem. Vida vai segurar agora. E eu vou mostrar pra vocês a máquina de lavar, gente. Só que antes eu vou mostrar aqui por fora como que ela veio bem embaladinha, tá? Então, meus amores, bora lá, né? Vou começar mostrando ela logo por aqui por fora, tá? Lembrando que eu vou falar pra vocês de questão de valor. Se valeu a pena ou não. Se na cidade vocês são mais caros ou não. Vocês comentem aqui embaixo o valor da... Quando eu falar se está caro ou não pra vocês. Pra mim tá ótimo, porque eu não tenho dinheiro pra pagar a vista, né? Enfim, ó. Tá vendo? Ela veio bem embaladinha, gente. Ó. Aqui tem falando, ó. Pra não pisar, que é frágil. Aqui já tá o guia dela, aqui no qual eu não li ainda, mas eu vou ler, ó. Também falando o modelo certinho dela. O modelo dela é esse daqui, gente, ó. É C... Ó. C... Deixa eu focar. C... W... H... 11B. Esse é o modelo da minha máquina, tá? E ela é assim, ó. Aqui tá tudo manual explicando tudo certinho o que você precisa pra não fazer errado. Aqui tá escrito, ó. Não pise, porque é frágil. Aqui você já vem e tira o... O isopor. Eu vou pedir pra amor segurar depois pra mim mostrar melhor pra vocês, tá? Ó. Vou mostrar aqui o que que diz. Ó. Marca Consul. Ela é na cor branca. E na minha cidade não tem 110. Ela é 220 volts. Tá? E aqui é a numeração dela, tudo certinho. O código. Não tem muito segredo, não, minha gente. Ai, agora abrindo aqui, a gente já dá de cara com essa bonequinha. Olha, gente. Aqui é o nível de água, tá? Ó. Nível de água. Tem de... Ó. Nível fácil. Tem de um, dois, três, quatro. Que é a mesma coisa aqui dentro também, ó. Você abre aqui, gente. Olha isso como ela é linda. Ai, Jesus. Tô... A pop tá se achando, hein? A gente tem esse negócio aqui, ó. Que eu acho que é de pôr isso aqui, ó. Não sei se põe alguma coisa aqui dentro ainda. Não sei. Tem que ler. Ó. Encaixa aqui. Ah. Sabão em pó. Ó. Ah, do lado sabão em pó e do outro amaciante. Acho que é isso. Porque é diferente. Porque a minha, que eu tinha, abri aqui, gente. Ó. A gente puxava uma gavetinha. Aí aqui vinha sabão em pó, amaciante, essas coisas e tal. Mas aqui é diferente. Essa aqui, porque é da Consa e a que eu tinha era da Electrolux. Ó. Tá vendo? Aqui amaciante. Aqui sabão e aqui amaciante. Ó. Da hora, né? Gostei. E aqui também, gente, vai explicando. Ó. Deixa eu focar. Lavagem econômica com utilidade de água. Reutilização de água. Aqui você pode reutilizar água pra lavar o quintal. É, ou mesmo, até mesmo pra lavar o banheiro. Essas coisas, né? E é isso. E aqui fala o quê? Deixa eu mostrar pra vocês. Foca. Alvejante. Não sei. Eu vou ler ainda, minha gente. Porque eu não sei o que... Muitas coisas que significam, tá? Aqui ela também tá no isopor. Ai. Tira aqui, amor. Deixa o amor tirar, tá? Tira todo o isopor dela pra mim, viu? Tá. Mas, né, gente? Olha como ela é linda. E, claro, né? Eu, como pobre, não vou tirar aqui o selo dela, minha gente. Não vou mesmo. A geladeira tem até hoje. Deixa eu passar aqui. Ó. Onze quilos, tá? Ó. E ela é aquela máquina super econômica que até economiza energia. Não é aquela tão que gasta tanto, tá? Ó. Toda a brinquinha, gente. Ó. Deixa eu mostrar ela aqui atrás. A parte do motor pra vocês verem também, tá? Ó, gente. Esse aqui é o modelo dela, se caso vocês quiserem tirar print ou pra comprar ou pesquisar, né? Aqui ela vem duas mangueiras, gente, ó. Essa daqui é no qual ela recebe água, que é essa daqui, ó. A gente não instalou ela justamente porque falta comprar a mangueira pra instalar aqui, ó. E essa outra aqui, ela é aquela mangueira traqueira no qual derrama água, tá? Ó. E aqui, gente, tá o cabo de ligar ela, que é assim, ó. Esse gafo aqui de três pente, ó. Deixa eu focar. Tá vendo? E é isso. Agora, né, tipo... A gente vai... Por enquanto, eu vou só mostrar pra vocês ela. Pra vocês verem o quão linda ela é, tá? Agora amanhã eu já vou lavar roupa, que tem muita roupa suja. Daí eu faço um teste e gravo outro vídeo pra vocês testando ela lavando roupa. O que eu quero mostrar pra vocês é que aqui dentro dela também, gente, cadê? Deixa eu mostrar aqui, desse lado aqui, ó. Tem um nível de água, ó. Você escolhe a quantidade de água que você quer pôr. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Tem o nível 1. Fica bem aqui embaixo o nível 1, o 2, o 3, ó. E o 4. Aí, se tiver, tipo, muita roupa, você põe no nível 4, né? Se tiver pouco, eu põe no 3, ó. 2 e 1. Agora, vamos aqui pra outro botão dela. Ó. Eu mostrei esse botão aqui, que é o nível de água. Você pode... O nível de água é equivalente a esses níveis daqui de dentro. A medição, tá? De 1 ao 4. Aqui também de 1 ao 4. Tipo, se você colocou a roupa pra bater no nível 1, você põe no nível de água. Se pôs no nível 4, você põe no nível 4 de água e põe pra bater no nível 4. Agora aqui, minha gente, ó. O que eu não tô entendendo é porque ela não tem o botão liga-desliga. Eu não sei se ela é digital. Você toca na tela e vai. Eu não sei, porque eu não liguei ela ainda. Vou testar amanhã, lavando roupa. Mas ela tem a função aqui, ó. De centrifugação e de enxágue. Vamos lá, né? Começar aqui, ó. Liga-desliga. Aqui, deixa eu focar de novo. Deixa eu tirar o flash, que vai ficar melhor. Pronto. Fica melhor, porque aí não vai ficar desfocando, né? Acredito, né? Ela tem a função de liga-desliga. Aqui, de edadron. Edadron. Enfim, é eficaz mesmo. A rápida. Você pode por aqui, ó. Troço aqui. Tô tossendo, tá? Ó, você torce aqui. Aí fica rápida. A lavagem econômica. Tipo, digamos que tem pouca roupa e tá limpinha. Você põe na econômica pra acabar mais rápido, né? Tipo, economizar energia. Liguei o flash de novo, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver. Foca celular. Aqui tem pano de limpeza. Muitos sujas. Suja, pouco suja. Muitos sujas. Aqui, sujas. Pouco sujas. Muito suja. Não entendi nada agora. Suja, pouco suja. Aqui na parte de dentro, nesses aqui, eu tenho roupas coloridas. Roupas brancas. Roupas estampadas. E aqui tem estampas, tá vendo? Ela vem bem explicadinha, gente. Não tem como você errar. Claro que por via da dúvida, né? Eu também vou ler o manual, que é esse aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Economia de energia. Luz piscando até fechar a tampa. Quando você abre a tampa, uma luz começa a piscar. Quando você fecha a tampa, a luz para de piscar. É meio que um alerta pra você entender que tem algo errado, tá? Que é até melhor. Do jeito que for desastrada, né? E aqui, gente, a marca dela é côncio. E ela é 11 quilos, tá? É o suficiente pra mim, que sou eu e amor e meus dois filhos. Aqui, quem suja mais roupa no momento é Arthur, porque ele é um bebê, né? Mas logo ele cresce e a amor tá dormindo, minha gente. É isso aqui, ó. Tá cochilando o vídeo. Arra pra cama, amor, vá. Enfim, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque vamos dormir. Já tá bem tarde, né? Mas esse foi o vídeo da minha máquina. Deixa eu ver que a nota fiscal tá aqui, tá? Ó, gente, tá bom? E aqui veio o manual, que eu não vou abrir hoje. Vamos dormir, amanhã a gente abre pra ler. Ó. Conce o manual do padrão, do produto. Manual do produto. E aqui também, gente, é a notinha. E a gente pagou nessa máquina aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Ó. Ela era de R$2.400. Aí, na promoção do aniversário da loja, aí ela saiu por esse valor aqui, ó. Ó, R$1.789. E a gente parcelou pra 10 vezes, tá? E é isso. E saiu o frete grátis pra gente. Graças a Deus. E é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero muito que você tenha gostado. Talvez não ficou do teu agrado, porque eu não sou muito boa pra fazer a resenha. Mas eu quis mostrar e compartilhar com vocês a minha máquina nova de lavar. Tô perdendo a voz, porque todo dia, gente, essa hora, a noite, assim, eu fico com essa voz embaçada, meu, que rouca. Mas é isso, gente. Se inscreve se não for inscrito. Deixa o like de vocês. Compartilha com um amigo. Um grande beijo. Deixa um comentário aqui. Se você gostou do vídeo, claro. Um grande beijo pra todos com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Que Deus abençoe nossas vidas. É isso. Fui.